Agora sim chegamos, gente! Chegamos, Gigi! Você já ganhou um presente? A gente chegou no Rio Quente Resorts. A gente saiu cedinho de São Paulo, pegou o avião, depois pegou o van e chegamos aqui. Estamos em Goiás. Né, Gigi? Esse não o quê? Vamos mostrar o nosso quarto aqui no Rio Quente? Onde a gente tá? Onde a gente tá? Fala, Rio Quente! Ó, esse aqui é o nosso quarto. Tem alguém ali já no telefone. Já tiramos do gancho, tá, galera? Porque a Gigi em hotel é assim. Então temos aqui, ó, cama Fabi Lê, cama da Gigi. E a Gigi ganhou presente! Gigi, o que você ganhou de presente? Uma onça? Ai, que legal! E esse aqui? É um au-au? Aí tem um recadinho pra gente aqui, ó. Fabiana, Giovanna e Leandro. É uma alegria tê-los aqui. Sejam bem-vindos ao paraíso! Aí temos aqui o banheiro, fazendo um tourzinho rápido com vocês. E a piscina do hotel e o caminho pro Parque das Fontes, que a gente vai agora só colocar o biquíni e vamos curtir. Inclusive, eu mostrei ali o caminho pro Parque das Fontes. A gente tá hospedado aqui no Rio Quente Resorts num hotel que chama Hotel Turismo. São vários hotéis dentro desse complexo todo que é o Rio Quente, né? E esse que a gente tá hospedado é o turismo. Da outra vez que a gente veio, eu nem lembro que ano que foi, 2018, eu acho. A gente ficou em outra unidade. E o legal dessa que a gente tá aqui, do turismo, é que é muito perto, tanto do Parque das Fontes, quanto do Hot Park. Então a gente vai andando, sabe? A gente, tipo, vai andando pros dois. É a melhor localização, assim, que tem. Então, isso é top demais. Ainda mais pra gente tá com criança, precisa voltar no quarto pra trocar, precisa voltar no quarto pra fazer um cochilinho, tá super perto. Então, localização top. Deixa eu ver quem já tá na água. Eu e a Carol pegando drinks. Bom dia, bom dia, amores de mami. E olha, onde estou indo? Quem? Imagina, onde estou indo? Quem viu as postagens que eu fiz ontem à noite? Eram umas 11 da noite, 10 da noite. Eu postei uma série de stories sobre o paisagismo. Repostei, na verdade. Vai lá ver, gente. Agora eu vou lá ver pessoalmente. Vamos lá. Chegando aqui na casa, dá até uma emoção, assim. Olha só. Aqui é uma jabuticabeira linda. Ela tava carregadinha de jabuticaba o dia que a gente escolheu ela, mas no transporte caiu tudo. Aqui temos a pedra que tá fazendo linda pra combinar tudo. Essa daqui é uma frutífera, que eu não lembro qual é. Mas é uma... acho que é a manga essa daqui. Se eu não me engano, essa é a manga. Aqui temos as sete copas africanas. Olha que linda. Tem mais uma ali no chão que me deu pra plantar ontem. Foi um cano no caminho dela. Mais duas sete copas africanas ali, ó. Muito, muito lindo. Chegando aqui, ó. Temos essa proteção pras máquinas. E aqui nós vamos fazer umas plantas. Vai ficar lindo. E olha isso, gente. Ai, olha isso. Tem noção de como eu... Cheguei aqui, ó. Eu me emocionei hoje de ver. Tá muito lindo. E como eu consigo imaginar o resto do projeto, porque eu tenho o projeto e porque eu acompanhei todas as plantas. Vocês não têm noção de como vai ficar isso aqui com as plantas, com as outras plantas que faltam. O que viemos fazer na obra, meu bem? Viemos molhar as plantas. Temos essa missão diária agora. De molhar. Boa tarde, amores de mami. Onde estou? Estou aqui na função regar. Árvores. Enquanto a irrigação não fica pronta, eu tenho que vir aqui e regar duas vezes por dia. Eu não acordo cedo. Regar duas vezes por dia. Essa daqui, uma oliveira, requer oito minutos de regar. Mas, amor, você está marcando? Porque eu sou ansiosa. Oito minutos passam em dois para mim. Essa daqui é uma frutífera. Não sei qual é. Então, essa eu tenho que regar três minutos. Aqui. Hidratei. Hidratei. Reguei. Amor, conta três minutos. Eu vou ver se aquilo ali vai descer. Estou passando muita água. Olha só o meu estado. Olha só o meu estado. Olha. 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 Como eu fiquei. Bom dia, galera. Voltando para a rotina. Estou em casa. Foi uma coisa a seguir da outra, né? Viagem para a Ásia. Fiquei bastante tempo fora. Voltei. Fiquei, acho que um dia em casa. Já viajei para o trabalho de linha aí na Secrets. Cheguei ontem à noite. Nosso voo atrasou muito. E agora preciso colocar tudo em dia. Vou fazer minha manutenção de unhas com a Sheila. Gente, faz um tempão que eu fiz essas unhas. Faz uns 20 dias. E ó. Está belíssima. Só cresceu um pouquinho. Vou fazer drenagem com a Fê. Voltando para o foco também de alimentação e exercício. Já fui correr hoje. Dei uma engordadinha na viagem. Sinto mais na calça. Sabe? Na calça jeans. Está pegando um pouquinho, mas já estou bonitinha na alimentação saudável. Ah, e o smoothie de manga? Gente, é muito fácil. É só bater manga congelada com um pouquinho de leite. Coloquei também meia banana. Pode ser banana congelada que fica ainda melhor. Hoje fizemos limpeza de pele. Lipomix. Fê, soltou minhas costas porque eu estava travada, gente. Travei na terça-feira. Fiquei muito dolorida. E eu queria te falar uma coisa, Fê. O que, meu amor? A Indonésia é conhecida pela massagem, né? Eu fiz uma massagem lá em Bali. Ai, você traiu! Não, fiz uma massagem maravilhosa. Ai, que lindo. Mas a sua, gata, não perde nada para a massagem de Bali. É sério. Venham fazer massagem relaxante. Se dêem de presente, gente. Porque vale muito a pena. E ela me soltou todinha. Tá maravilhosa. Meu Deus. Está babando. Está pronta para o jantar dela, gente. Olha que delícia. O menu de hoje, Zara, só para você saber, ó. É o frango fit do Chef Bob. Para a Zara e para o Zeus. E a gente começou a dar alimentação saudável para eles recentemente. Acho que faz um mês. E a Zara já perdeu um quilo, gente. Ela está numa dieta. Né, meu amor? Estou falando de você. Ela tem que chegar nos nove quilos. E ela já perdeu um quilinho. Então, está mais perto da sua meta, Zara. Olha, parabéns, filha. Comendo o Chef Bob. Ó, comidinha saudável. Dá até vontade de comer, viu? É cheirosa, né? É cheirosa. Eles amam.